Música Na América do Sul tem um país chamado Brasil onde acontecem coisas incríveis e nós vamos contar como é que o naturalista Augusto Ruski se tratou da doença terrível que ele pegou dos sapos venenosos. Doutor Augusto Ruski, naturalista e os sapos venenosos. Ele era naturalista porque gostava da natureza, estudava a natureza. Entendia os bichos, as matas, as formigas, os passarinhos e defendia a natureza. Não deixava ninguém derrubar árvores, queimar florestas, poluir rios, matar e arrancar a pele dos animais. Não deixava. Doutor Augusto Ruski, mais vale um pássaro voando que dois nas mãos. Mas antes de contar onde, como e por que os sapos venenosos envenenaram o Doutor Ruski, Quero ver quem adivinha qual o bicho que ele mais gostava. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, o beija-flor. Beija-flor das fadas, beija-flor saída, beija-flor besouro, beija-flor pardo, beija-flor d'água, beija-flor do mato, beija-flor de penacho, beija-flor comum, beija-flor em geral. Mas um dia, um dia ele estava sozinho na floresta e vieram os sapos, os sapos venenosos. Primeiro ele parou e viu aqueles sapos escondidos. Aí ele falou, que sapos bonitos, vou estudar esses sapos. E levou alguns sapos pra examinar melhor na casa dele. Ih, mas ele não sabia que aquele tipo de sapo, quando ficava nervoso e irritado, Soltava um veneno terrível que podia ser mortal. Cuidado, Ruski! Xiii, agora ele estava envenenado. Doutor Augusto Ruski, o naturalista envenenado. Tentou os hospitais, as farmácias e drogarias, consultou médicos, falou com cientistas, especialistas, Tomou remédio, fez dieta, fez de tudo, mas nada, nada, nada adiantado. E o doutor Augusto Ruski, o naturalista envenenado. Nesses casos assim tão graves, só se alguém tiver uma grande ideia, E pensar uma coisa diferente, e pensar o que pouca gente pensa. E foi assim que um poeta lá do Rio, pediu ao presidente do Brasil, Pra falar com o cacique dos índios, é claro, o cacique dos índios. E veio o cacique Raoni, e veio o pajé Sapaim, Trouxeram as ervas lá do alto Xingu, Umas ervas estranhas pra chuchu. E disseram, viemos curar professor amigo do índio e dos bichos. E disseram, e fizeram a pajelança, Medicina de índio pajelança. Fumaram cigarros, deram banho de ervas, Esfregaram as mãos, fizeram massagem, Retiraram o veneno, Curaram. E todo mundo viu no jornal, na TV, Todo mundo acompanhou pelas fotografias, A gente via ele ali ao lado dos dois amigos, Raoni Sapaim. E o Dr. Rusk, o naturalista, Pôde então concluir o seu trabalho. Feliz ele foi atrás de uns beija-flores, Que faltavam pra completar seu livro. Beija-flor de Papo Branco, Beija-flor da Mata Virgem, Beija-flor de Topete, Beija-flor de Colarinho, Beija-flor da Cordilheira, Beija-flor Grande, Beija-flor Brasil. Beija-flor de Co veel mais